Gente, nesse meu término do Lucas, né, alguns cantores amigos fizeram música pra gente, porque, sabe, e um deles foi o Felipe Amorim, e aí eu não tinha dito nada a vocês, nada, né, pra, ok, e a música linda e tal, e aí eu vi que uma página de músicas de forró postou a música com a nossa foto do Lucas, né, que é uma página hétero, né, quer dizer, de músicas que hétero eu gosto, não é uma página hétero, de músicas que geralmente hétero eu gosto mais do que gay, eu mesmo não tenho isso porque eu escuto tudo, e aí os comentários são muito ruins, assim, deixando de seguir, sabe, por puro preconceito, e foi tudo do contrário do que eu falei aqui, eu sei que não é todo mundo e tal, eu vou repostar a música agora, faço questão de repostar, eu não ia repostar, primeiro que a música é fantástica, e eu achei muito lindo o Felipe Amorim, que é um cantor hétero, sabe, ele disse, Carlinhos, eu vi as suas declarações e tudo mais, e na hora me veio uma letra de música, então isso é arte, né, isso é ser artista, porque ele não pensou na nossa sexualidade, ele pensou em duas pessoas que se amam e que estavam lutando por esse amor e fez uma música no qual eu fico muito honrado justamente por ser um cara que é um cantor de forró e tudo mais, aquele blá 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 todo que vocês já sabem, e achei fantástico essa página ter postado, com a nossa foto inclusive, achei uma homenagem linda, então eu faço questão de repostar, e que todos vocês héteros, gays, todo mundo que me segue, meu exército, vá lá e se mostre o que é ser pessoas boas, tá, e botem parrombada e play na página, e deixem muitos comentários lindos sobre amor, porque é isso que interessa. E aí